Fídeo 2, produtos de beleza, Shein. Vamos abrir esse daqui que é o removedor de rugas e massageador com microcorrentes em LED. Já tô me sentindo no espaço, Gi. Isso é chique, hein? Olha isso, deixa eu ver. Chique é, Rimo. O que ele faz? Peraí. Já diz ele aqui que ele tonifica a pele, ele melhora a circulação e tem vários tipos de luz para cada tipo de tratamento. Já vou usar todo dia, vai que eu acordo com 20 aninhos mais jovem. Todo mundo fala que eu fico querendo parecer jovem, agora eu quero ver não parecer com esse produto aqui, hein? Não é? Até eu quero. Vamos abrir? Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Ah! E se você quer esses produtos todos, é só você pesquisar na lupa, Lá na Shein, lá no PP da Shein, o código? 2DWLP. Você vai encontrar esse muito mais. Este daqui, ele é diferente, interessante. Vamos ligar? É um pouco peculiar. Peculiar, digamos, realmente. Será que ele conversa também? Diz se dá pra ver que ele acendeu. Por que não tá dando pra ver lá que ele acendeu? Ele acendeu uma luzinha. Azul. Cada cor serve pra uma coisa, não é isso? Então vamos testar. Vamos testar na Giovanna. Esse aqui eu não tô com medo não. Tem que encostar na pele ou não? Não sei. Acho que sim. Passar um removedor de ruga na carinha de 20 anos é sacanagem, né gente? Quero ver resolver isso aqui, ó. Quero ver... Ô, Noni! Mostra pras pessoas. Não, você não faria não. Eu não sei. Ele deveria ser massageador? Ele tá fazendo alguma coisa? Não? Não. Acabou a borda aqui. Volta, Giovanna. Como que massageia? Aqui os nominhos, tá vendo? Hot. A gente pediu pro Raul traduzir aqui porque o negócio tá difícil. Tratuz aí, Raul. Dois dedos na barra de indução dos lados. O que é isso aqui? Pra usar. Será que deve sair? Será que sai? A gente tá usando errado. Olha isso, gente. É, gente. O negócio tava protegido. Agora eu acho que funciona, vai. Peraí, vocês ouviram? Nossa, agora vem a parte do massageador. É, massageador. R$66,00. Gente, menos de R$100,00 você comprar o massageador pra pele que ajuda a eliminar rugas. Fala sério. Olha o outro. A bochecha é assim. Uhum. Pra cima. Só que deve ter que passar um crime, né? Sei lá. Tá, tá, tá. Aqui é a do queixo, né? Pra cima. Hum? Assim. Uma bochecha pra cima também, né? Do pescoço pra cima. Do lado pra cima. E na testa tudo pra cima. Tudo pra cima, gente. Pra cima. Olha, tem 15 anos. O braço é um monte de coisa que você tem. Mas só tem? Tem um monte de coisa. É que ele esquenta? Uh, esquenta. Eu senti ele esquenta. Vai tudo pra cima. Mas é bom. Sai de ficar assim. É bom, mas é bom. Olha, ele tá quente. Esse é o hot. Não é? Indicado. Indicado. E vamos para o vídeo 3. Porque ainda tem mais um produto pra gente experimentar. Usa meu cupom de desconto. Kátia Carla. Que? 4. Até dezembro. Depois tem outro cupom. Que é esse produtinho. E outros. Pesquise pelo código. Não esqueceu. Vou colocar aqui, ó. É isso aí.